Olá amigos da Orquideira Montenegro, estamos aqui por mais um dia fazer um vídeo aqui bem legal aqui para vocês. Nesse vídeo a gente vai estar colocando aqui umas três novidades de catileias para vocês. A gente vai estar colocando um lote novo que começou a abrir agora, é tudo clone, todomeristema, um lote de exotic dream com chia-lin bem bonita. E também depois daquele vídeo das gutatas eu dei uma procurada em alguns lotes para ver se a gente achava alguma coisa de gutata que desse para estar enviando. Aí eu achei um lote que vai dar para dispor para vocês, de gutata albensis, bem bonita. A gente vai estar colocando aí no catálogo também, no site de vendas, a exotic dream com chia-lin também. E também eu estava dando uma olhada ali e vou estar dispondo pelo menos umas cinco plantas da catileia dolosa. Ela é muito bonita também. A gente vai estar apresentando aí para vocês aí até o final. também a gente vai estar colocando uns videozinhos aí da galera aí que está mandando para gente, que está chegando as orquídeas nas suas casas. Então, só venho agradecer aí a todos por esse carinho e também está ajudando a gente a divulgar aí nosso trabalho, né? As plantas que estão chegando aí nas suas casas. Beleza? Fica comigo aí até o final que vai ser bem legal. Vamos lá? Aqui, pessoal. Como eu falei, né? Que a gente já está inserindo aí umas catileias aí no catálogo e na loja virtual. Então, eu estou com um lote aqui, ó. O lote acabou de abrir. É a primeira planta que abriu no lote. Essa daqui é uma Exotic Dream com Chialin, né? Tá vendo a ponta vermelha que na câmera não pega bem, mas ela é um vermelho. Tem bem os detalhes do labelo da Chialin. Tem alguma coisa da Exotic Dream, né? Misturou um pouco. Então, tá vendo? Tem um lote aqui, ó. Tem um lote que eu vou dispor aí para vocês. E agora até começou a abrir. Tem essa daqui aberta, né? Que, ó, já está vindo botão nas bainhas. Tá vendo aqui, ó? Tem uma aqui que está com botão, ó. Tá vendo? Então, assim, tem outros aqui também que eu estou vendo bainha, né? E na bainha, então, quem pedir primeiro aí foi antes, a gente já manda com bainha, manda com botão, né? Aí, caso não passar aí das pessoas... Pegarem já com botões, aí já vai ter plantas já. E tem plantas aqui, tudo, ó. Tem plantas bem torceradas, ó. É uma planta de porte não tão grande, né? Mas ela abre bem, ó. Tá vendo? As plantas bem bacanas aí tem no lote. Isso aí, ó. Mais uma vez aí para vocês, ó. Exotic Dream Chialin. Muito bacana aí, ó. Vamos aproveitar. Aqui, pessoal. Como eu falei, é... Eu vou estar inserindo aí no catálogo, né? Mais essa outra orquide aqui. Muitas pessoas... Eu fiz esse vídeo da Catelea Gutata. E muitas pessoas me perguntaram se eu tinha, né? Para venda. Eu estava dando uma olhada aqui no lote que eu tenho. Foi feito, na época, um selfie, né? A gente cruzou uma Gutata com a mesma Gutata. Essa daqui a gente cruzou a Gutata Albensis, né? Até batizada de Tata Cerute. A gente fez um selfie dela. Então, esse aqui é um lote menor, né? Planta aí para botar a flor mais para o ano que vem. É um lote que eu tenho um pouquinho mais velho lá. Abri umas lá embaixo, né? Que eu tenho lá. Só que elas já estão bem grandes já, né? Então, assim... E já passou um pouco a floração. Não tem nem como mostrar lá com flor. Mas eu mostro aí a foto aí, ó, para vocês. Para vocês terem uma noção qual planta que é. Então, aí eu vou estar colocando esse lotinho aqui à venda. Porque tem umas plantas, ó. Vou pegar aqui para vocês. Bem bacana aqui para vocês, ó. Tá vendo o porte delas, ó. Planta que o ano que vem bota flor. Planta entorcerada. E desse tamanho aqui, ó. Dá para a gente estar colocando nas caixas. Sem problema de não caber, né? Porque a gutata é meio caneluda, né? Então... E está confirmando, né? Todas as plantas que estão abrindo. Está confirmando. Então, tem esse lote aqui, ó. Bem bacana. Um porte assim, daqui para maior. Dá para mandar. Até desse tamanho aqui, assim, ó. Uns 40 centímetros. Uns 30, 40 centímetros, né? Para enviar. São plantas aí para florescer mais para o ano que vem. E... É uma planta muito bonita, né? Uma gutata bonita, diferente. Aí eu vou colocar aí para vocês. Na gutata albense, a gente vai estar colocando a 50 reais. Tá bom? Aí... Vocês vão acompanhar aí no catálogo e no site de vendas também. Beleza? E eu vou aproveitar aqui. Uma espécie aí bem bacana. Então, os pés bem bonitos, né? Bem torceradinho. Não é tudo brotação nova. Mas é para vir flor mais é para o ano que vem mesmo. Beleza? Vamos aproveitar. Aqui, pessoal. Eu resolvi colocar umas... umas 5 plantas dessa aqui para vender. Essa aqui é a cartiléia Dolosa Alba. Vocês vão ver a foto aí, ó. Tá vendo? Até meu pai que plantou, ó. Já estão tudo pegando aí no... No Sansão do Campo, ó. Nesse vasinho bem bacana. Vou estar dispondo aí. Não vou estar colocando no catálogo, não. Porque eu tenho muito pouquinha delas. Olha como que está em arraizamento, ó. Né? Vocês... Para quem não conhece, tem a foto aí, ó. Bem bacana. A brotação dela. Pontos que já vai vir flor aí esse ano. Então, eu vou dar... Dispondo aqui umas... umas 5... Umas 5 cartiléia Dolosa, né? Aí, no caso, para as pessoas que... Entrar em contato aí no... No Zap, né? Vai estar vendo esse vídeo. Né? Vai estar vendo esse vídeo, ó. Aí, a gente passa para vocês. Se vocês tiverem interesse. Então, a cartiléia Dolosa, a gente vai fazer aqui... Uns 80 reais, tá? Essas cartiléias Dolosa. E... Aí, no caso, ó. Dependendo, né? Do frete. Se ficar muito caro. Porque... Esse vasinho aqui já está cheio de macadama. Ele pesa bastante, né? Ainda tem um toquinho. Talvez aí vai... Vai ficar um pouquinho mais caro o frete. Mas... Aí, depende de vocês. Se vocês toparem, leva assim mesmo. A gente coloca na caixa com vazio em tudo. Aí, vai depender... Da negociação. Mas, se não, a gente tira ela. Ela está presa no toquinho. Aí, é tranquilo. Manda no toquinho, é mais levinho. Tá bom? A gente vai estar dispondo cinco aí... Dessa cartiléia Dolosa. A 80 reais cada uma. Beleza? Boa tarde, Geliard. Olha aqui. A minha caixa chegou. Estou muito feliz. As mudas estão... Estão bem. Estão perfeitas. Estão muito bonitas. Eu amei. Estou muito contente com a caixa que chegou. E muito obrigado, tá? Pela atenção. Aqui tem mais duas aqui, ó. Está perfeita. Muito obrigado, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.